Olá meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a oração das dezoito horas com o pastor Luiz desta segunda-feira e eu quero interceder pela sua vida, quero te convidar agora a entregar o seu dia ao senhor, buscar a ele em oração neste momento, pois ele é fiel, ele ouve as nossas orações, independente do dia que você tenha vivido, agora é hora de colocar o joelho no chão e falar com o nosso Deus e eu quero agora orar pela sua semana, pelo restante da sua semana, vamos juntos, senhor nosso Deus, obrigado senhor por mais esse dia, pai eu estou aqui diante de ti meu senhor, buscando a tua face, este meu irmão, esta minha irmã, senhor ele iniciou, ela iniciou a sua semana hoje ó Deus e meu Deus nós temos aí pela frente ainda a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e senhor eu venho neste momento te pedir que o senhor abençoe meu pai esses dias desta pessoa, meu Deus traga a ela a resposta que ela tanto precisa, que seja uma semana senhor, em que esta pessoa vai ter um relacionamento mais próximo contigo ó Deus, ela vai orar mais, ela vai ler mais a bíblia, ela vai senhor Deus é partir para cima dos desafios sem ter medo ó pai, porque o senhor estará com ela, por isso eu te peço, senhor em nome de Jesus neste momento eu intercedo, para esta pessoa que nesta semana vai voltar ao mercado de trabalho, perceba senhor, eu estou já profetizando que essa pessoa esta semana voltará a trabalhar em nome de Jesus, senhor, eu também oro por esta pessoa e te agradeço antecipadamente, por essa pessoa que será curada essa semana da sua enfermidade, por essa pessoa meu Deus que terá a tua proteção, a tua graça senhor, a tua mão poderosa agindo sobre a vida dela meu pai, em nome de Jesus eu te peço senhor, cuida dela senhor, abençoa a vida dela neste dia, nesta noite, nesses dias que se segue desta semana, ó meu senhor, eu abençoo esta família meu pai, que vai se reconciliar esta semana, senhor esse casal, esses cônjuges, senhor eles voltarão pai, a viver em paz na tua presença, conversarão e se acertarão, eu oro senhor Deus também por esses filhos que estão em dificuldade, relacionamentos com seus pais, para que sejam ó Deus cuidados e abençoados por ti neste momento, em nome de Jesus, ô aleluia, meu senhor, cuida desta pessoa senhor, cuida da semana dela, abençoa senhor, em nome de Jesus, abençoa, abençoa o ganha-pão, abençoa a empresa onde ela trabalha, abençoa o meu senhor, a casa onde ela mora, abençoa senhor Deus, o seu sair, o seu entrar, abençoa senhor Deus, os seus estudos, abençoa os seus pensamentos, abençoa a sua mente, em nome de Jesus, eu repreendo Satanás, eu destruo ele no poder do sangue de Jesus, eu declaro ele vencido, meu Deus, pela tua morte na cruz e ressurreição ao terceiro dia, senhor Satanás não tem acesso agora a nossa vida, não tem acesso agora ao nosso coração, porque o nosso coração é teu senhor, proteja a mente deste irmão, desta irmã, para que ela persevere na fé essa semana, para que ela busque a tua face, para que ela meu Deus não seja vencida pelo desânimo, nem tão pouco pela falta de crer em ti, mas que ela meu Deus, persevere na fé esta semana, que ela vença no poder da oração, que ela vença meu Deus no poder da leitura da tua palavra, porque o senhor estará com ela, concedendo a vitória em nome do senhor Jesus, pai querido, manifesta o teu poder sobre a vida desta minha irmã, deste meu irmão, e agora meu pai resgata ela senhor Deus, desse beco da da incredulidade, resgata ela senhor Deus deste beco da da dor, deste beco agora da tristeza, deste beco agora senhor Deus da falta de fé, e traga ela na tua presença, traga ela meu senhor, diante de ti, e que agora senhor Deus comece a fluir do coração dessa pessoa, uma fonte agora de água, assim como nós estamos vendo nesta imagem ó Deus, essa fonte e água jorrando, 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 que assim seja a fé e a perseverança dessa pessoa nesta noite e neste restante de semana, senhor agora ela vai para o seu para a sua noite, ela vai dormir e ela vai descansar no teu poder, não será um descanso ó Deus, é assim de paralisação, mas será um descanso de fé, para que amanhã cedo senhor, ela volte a guerrear na tua presença, pois se o senhor permitir, amanhã cedo estaremos de pé diante de ti, e nós diremos, bom dia espírito santo, obrigado por mais esse dia, vamos juntos viver milagres, o que o senhor quer que eu faça nesse dia, conte comigo, eis-me aqui, eis-me aqui senhor, envia-me a mim, para viver uma vida poderosa, em nome de Jesus, amém, louvado seja Deus, se inscreva aqui embaixo no canal, se você ainda não é inscrito, deixe o seu pedido de oração aqui no vídeo, para que eu possa orar, e conte conosco, vamos juntos, pois Deus está conosco, Deus te abençoe, em nome de Jesus, uma ótima noite, e uma noite reparadora, no poder do sangue de Jesus. Deus te abençoe, eis-me aqui no